Pai, o que é o homem? Uma história de gerações. Nesta covem que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. A vida e a morte remoídas pelas mãos de uma família de coveiros. A Totô, no Curta TVE, quarta, nove e meia da noite. Tchau.